É isso aí Da porra moleque Tira uma foto aí Tira uma foto pegando lá Aqui ó Tira da minha aqui Uma foto pegando de lá pra cá Mas vira a tela, cara Tá aqui Pega lá aqui Tira foto, cara De lá pra cá Pegando as motos Morreu Olha os graus Descer da moto Vai dar bosta Pode encharar aí Eu caso Eita porra mano, cê é louco, cê é louco, os caras tão moendo tudo Os caras dos caras não estão entendendo nada 180 Da hora né Bora vai É o porra chão É o porra chão é que está aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.